Bom, vamos lá. Eu tenho falado bastante desse modelo de carburador aqui, que é o carburador 30PIC, H30PIC do Fusca. Carburadorzinho normal do Fusca, né? O pessoal tem questionado bastante aí no canal. Se ouviu, como que a gente faz? Eu tenho um Fusca 1300, dá certo um carburador de fluxo variável? Dá, fica bom também. Mas eu quero que meu carro anda mais. Aí eu ouvi o pessoal falando que anda muito, que tal. Anda, realmente anda um pouquinho mais. Mas se a pessoa quiser que tenha um ganho mesmo, tem esse modelo de carburador Weber, tá? Com pistonete tipo o 446, é uma versão mini, talvez o 446. Então é uma baita de uma cuba, tá? Se a gente for pegar aqui um carburador H30PIC, você vai ver que é uma cubinha pequena e esse 446. Esse carburador em cuba aqui é o modelo DFV 222003, tá? Não tá dando pra ver aí porque a câmera tem um flash filha da mãe, mas é o 222. Inclusive é metade de 444, né? Concorda? O 444 do Dodge, tá? Ele tem muitas semelhanças. E é pra Fusca, tá bom? Esse aqui ele tem uma regulagem lateral aqui pro gicle de marcha lenta, tá? Tem um sistema de gicle de marcha lenta diferenciado e tal. É bem diferente. Esse aqui é o H30P aqui que todo mundo tá acostumado no Fusca 1300, 1500 e 1600, tá? E aqui a gente ainda tem um outro carburador Solex que eu já comentei, tá? Que é o H3031PIC-T. É um pouco diferente também. É um carburador grande pra chuchu e dá um rendimento violento também no carro, tá? Então aqui a gente tem esse H3031PIC-T, a gente tem o carburador Weber do Fusca, que a gente carinhosamente chama o carburador Weber do Fusca mexicano, que não precisa de adaptação nenhuma. Eles são instalados diretamente no mesmo sistema de acelerador, no mesmo sistema de cabo, tá? Não precisa de adaptação nenhuma e ele é colocado no lugar do H30PIC, que é esse aqui famosão, tá bom? Então aí, as pessoas que quiserem colocar um carburador de Fusca que tem um rendimento legal, esse aqui em questão era o que eu usava. Esse que tá com o banho, né? Os outros vocês podem ver que tá mais estranhinho. Esse aqui eu usei muito tempo no Fusca 7.6 que eu tinha e quando eu vendi eu tirei ele. Fiquei com dó de deixar. Esse Fusca 7.6 que eu tinha pra vocês terem uma ideia, eu tinha um câmbio de SP2, cabeçote 1600, era um Fusca 1300L com motor 1500. Esse carburador, pneu 956014, bichinho baixava 200. Quem não quiser não acredita, eu falo que baixava. E ainda falando de Fusca, só pra não perder a deixa, tem uns Fusca 1200 por aí rodando, um carburador em péssimo estado. Eu tenho aqui alguns modelos, tá? Tá me faltando reparo, eu tenho que achar os reparos dele. Se eu não me engano, eu não tenho mais esse reparo, não tô encontrando. E eu tenho 5 carburadorzinhos de Fusca 1200 pra restaurar. Se tiver algum interessado, entre em contato comigo, tá? Fusca 1200 original. Esse tá muito bonito. Tá bom? Isso aqui depois de um banho é o H28 PCI, tá? Isso aqui depois de um banho ninguém fala que tá nessas condições aqui. Apesar que eles estão em perfeito estado, simplesmente estão sujos e oxidados. Tá bom? Então fica aí a dica, ó. H30 PIC e H30 PICS, tá? Tem a diferença, porque o 1300L usa H30 PICS. E aqui a gente tem o H30, tem que ter um PICT, que é um baita carburador. Se você ver aqui o tamanho dele, parece um carburador de Opala, tá? É bem grandão. Pra você ter uma ideia, isso aqui é um carburador 40DIS, igual que o Tonela fez esses tempos, numa tubagem dupla. Parecida com essa aqui, ó. Tá? Uma tubagem dupla da Draco, tá? Que vai dois carburador de Opala e vai colocado no Chevette, tá bom? Essa tubagem Draco. Então a gente tem esse carburador gigante do Opala, que é o 40DIS, e tem o carburador H31 PICT do Fusca, 1600, 1700 por aí. Então você vê, quase do tamanho do carburador de Opala, tá bom? A tuba dele é praticamente do mesmo tamanho. Então fica a dica. H30 31 PICT, tô sem reparo desse aqui, eu tenho que comprar. Esse também eu tô sem reparo, tenho que comprar. No carburador mexicano e Fusca 1200. E aqui o famoso Fusquinha, que tem tudo. Quem quiser um carburador de Fusquinha, tá aqui. Bonitinho pra vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Falou!